O robô ajudante da Jean é tão fofo! Será que ele tá funcionando? Hally? Rai, bom dia! Oi, bom dia! Como vão as coisas? Nada demais, estou apenas fazendo minha patrulha. E você? Alguma coisa tá errada com meu rotor de cauda. Acho que foi quando eu caí. Eu queria que a Jean desse uma olhada. Boa ideia! Você definitivamente precisa verificar isso. É o meu plano. Ótimo, eu te vejo mais tarde. Tá. Ai, o projeto! A tinta tá começando a borrar. Chame a Jean agora mesmo. Não, espera! Ela vai ficar tão brava. Por favor, não fala nada pra ela. Bom, então o que faremos? Eu não sei muito bem. Quer dizer, é claro que eu vou falar pra ela. Eu só não quero falar agora. Ai, preciso de mais tempo. Quem fez isso? Quem derrubou o leite no projeto da minha invenção? Não! Ah, não! O projeto tá arruinado! Hallie? Foi você! Você sempre acha que fui eu, mas não foi! Então quem poderia ter sido? O Polly estava em patrulha o dia inteiro. E era a vez da Iver cuidar do centro de controle. E sobra o Roy? O quê? Eu não fiz nada! Jean, você sabe. Se fosse um de nós, teríamos te contado na hora. É? Talvez o projeto tenha caído sozinho e derrubado o copo. Não faz sentido. Como o projeto poderia ter caído sozinho? Não, alguém fez isso. Por que tinha que ter sido justa a página da única parte que eu não terminei? Meu robô não serve pra nada sem cérebro! Eu entendo o que aconteceu. Mas, bem, não é certo ser desonesto. Sim, eu sei disso. Roy! Eu não consigo acreditar que você estragou o meu projeto! O quê? Mas, Jean, não fui eu! Eu não fiz nada! Por que você não fala a verdade? Eu tenho uma testemunha bem aqui! Roy, eu te vi na estação de resgate. A Jean ficou muito brava quando eu contei. Eu sinto muito. Tudo bem. Eu estava mesmo na estação de resgate. Ainda assim, não fui eu quem derrubou o leite. Certo! Então quem foi? Parem! Eu não aguento mais! Fui eu! E eu estou me sentindo horrível! Eu deveria ter contado na hora. Ai, desculpa! Ellie! Dá pra situação ficar pior? Devia ter falado a verdade. Fiz meus amigos duvidarem um do outro. Fogo! A casa do Spooky está pegando fogo! Preciso salvar meus pneus! Spooky! Spooky! O que aconteceu aqui? Ellie! Eu estava montando meus fogos de artifício e algo deu errado. Por favor, não deixe meus pneus queimarem. Não se preocupa com isso agora! A gente tem que sair daqui! Vem por aqui! Spooky! Meus pneus! Eu tenho que sair! Ai, não! E agora? Eu não consigo voar! A minha cabeça dói! Devo ter respirado fumaça demais! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade. E a Jean já te perdoou, viu? Perdoou? Ai, que bom. Brunner, vamos. Pare com isso. Contornar o lago. Também preciso contornar a montanha. Isso vai levar mais tempo, ora. Vai, Brunner. A gente está enferrujando aqui. Silêncio! Eu não consigo escutar os meus pensamentos. Se vão continuar jogando, vão para longe daqui. Entenderam? Sim. Esses patifes não ajudam em nada. O senhor construtor tem sido muito duro com a gente. Como ele espera que a gente jogue em cima? Você está certo. Ele está bravo com a gente por algum motivo. Eu sei. Não é a primeira vez. Ele gritou com a gente todos os dias dessa semana. Eu não entendo o que a gente está fazendo de errado. Se estivermos errados, estamos. Ei, pessoal. Como vai, Ed? Olá, Ed? O senhor construtor está aqui? Está. Mas não vão querer chegar perto dele agora. Ele está muito mal-humorado. Ei, meninos. Estão criando problemas para ele? Claro que não. Senhor construtor, o senhor está aí? Senhor construtor! Você ouviu isso? Senhor construtor! Minha nossa! O que aconteceu com o senhor? Pronto. Está tudo preparado. Tudo bem. Vou lá encontrá-los. Não sabia que ele estava doente. Coitado do senhor construtor. Ele está estressado por causa dos prazos. A gente não sabia disso. Tenho certeza de que ele ficará bem. Ele finalmente passará por um check-up. Esperem aqui, tá bom? Claro. Obrigado, Jim. Como somos cabeçudos. É mesmo. Vamos limpar tudo por aqui antes que ele volte. Vai ser o melhor presente de boas-vindas que podemos dar ao senhor construtor. Essa deve ser a melhor ideia que você já teve. Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Certo. 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 Olhe por onde anda. Poxa. Não estou vendo a bola por aqui. Ali está. Só mais um pouquinho. Vamos. Ah, não. Polk, atrás de você. Polk. O que está acontecendo? Eu enterrei o Polk com uma avalanche de troncos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, Polk, você já pode sair. Uau! Esse peixe se parece muito com o Max. É claro, ele é meu irmãozinho. O nome dele é Mini Max. Mini Max? Este nome é fantástico. Você parece muito empolgado com o seu novo peixe. Eu estou. É por isso que eu não posso jogar bola hoje. Eu tenho que cuidar dele. Tá bom. Então vamos te deixar em paz. Tenha um ótimo dia, Max. Vamos. Até logo. Se cuidem. Mini Max, agora sim somos só nós dois. Uau! Você é tão fofo! Mini Max, nadar em círculos não te deixa entediado? Porque eu estou... Max! Rápido! Vem aqui fora! O que está acontecendo? O quê? Vocês vão acampar? Isso mesmo. Encontramos com o Camp e ele nos convidou para ir à floresta. Ele vai nos mostrar as fotos da viagem dele e depois vamos tocar o culelê. Vamos fazer uma fogueira e tudo mais. Não é fantástico? Você tem que ir. Mas se eu for, quem vai tomar conta do Mini Max? Eu ainda tenho que dar a janta para ele. Não vai levar a noite toda. Depois você volta. Mas será que ele vai ficar bem? É claro. Vai ficar tudo bem. Oh... 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 Todos aqui? Eu não sabia se deveria vir, mas estou muito feliz agora que estou aqui. Estou me divertindo tanto. Obrigado por me chamar, Camp. Que bom que está se divertindo. Hora de nada, de nada. Vamos desfazer as malas e então poderemos começar a acampar de verdade. É! Acampamento! Hallie, sentiu este tremor? Sim, e é um terremoto. Foi exatamente o que eu pensei. O Roy e o Paul estão verificando a situação na cidade. Vamos encerrar o acampamento agora mesmo e ir para uma área segura. Deixa com a gente. Vocês ouviram isso? Sim! O terremoto pode recomeçar a qualquer momento. É melhor encontrarmos abrigo logo. Está certo! Vamos! Todo mundo me siga! Olá! Estão aí dentro? Pessoal! Onde foi todo mundo? Não! A água está vazando! Agora! Não está abrindo! A porta não está abrindo! Isto não é bom! Vem aí! Sintem outros tuor! Não está abrindo! Ah! Hallie! Vai! Tudo bem! Pobre Minimax! Por favor, fique bem! Senhor construtor! Senhor construtor! O senhor está bem? Calma! Estou bem! Mas o peixe não está nada bem! Ele não está se mexendo! Pobre Minimax! Não! Espera um minuto! Deixa eu pôr um pouco de água nele! Pobre Minimax! 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 Pobre Minimax! Pobre Minimax! Esperem! Ele se mexeu! Eu vi! O quê? Tem certeza? Não, ela está certa! Olha, Max! O Minimax está bem! Ele está vivo! O que é isso? Ah, isso? É uma medalha de boa conduta que ganhei quando era jovem Uma medalha de boa conduta quer dizer que servia o país, não foi? É isso mesmo, e isso é incrível Uau, deve ser muito legal ter uma medalha Posso ver de perto, por favor? Claro que pode Uau, essa é a coisa mais legal Bom, acho que vou começar a limpar o meu escritório agora Senhora Belly, espere, posso ter a honra de ajudá-la com a limpeza? Claro que sim Acha que pode começar com o armário de arquivos? Cuidado, Lift Ah, uma concretagem perfeita Mickey Mickey, você não viu minha medalha, viu? Desculpe, senhorita Belly, nenhuma medalha aqui Bom, mas e agora? Não é uma coisa que eu possa repor Bom, se não está aqui, acha que alguém pegou? Mas quem faria uma coisa dessas? Ah, não sei Essa é a coisa mais legal Lift, tem certeza que não viu minha medalha? Desde ontem, não Espera, você acha que eu peguei, não é? Bom, eu sei que estava numa das caixas que você moveu Mas senhora Bell, nunca pegaria algo que pertence a você sem pedir primeiro Que tipo de amigo acha que eu sou? Eu nunca faria isso Isso, eu derrubei a medalha da caixa por acidente Então a culpa é minha O que eu faço agora? Onde está? Onde pode estar? Não está aqui Eu não estou vendo em nenhum outro lugar Será que é aquilo? De longe parecia Vamos, Leck, rápido Abaixa isso, abaixa isso O que você disse? Sou eu, Lint Por favor, abaixe o cano O que eu fiz? O que está pensando? Abaixe ele Tá bom Pro outro lado Eu não consigo me controlar Algo está errado Os meus controles estão emperrados Ali, vá na frente Veja a situação Tudo bem Eu sou muito jovem para cair de um cano Segure firme, Leck Não que estou tentando fazer Gente, está chegando Vai ficar tudo bem, Leck A ajuda está chegando Tudo bem Ai, ai, aguenta bem Claro Eu não aguento mais Rápido, Polly Eu estou quase lá Roy, suba a escada Pode deixar Prontinho Lift, saia Descendo Bom trabalho Bom trabalho, Lift Metal precioso detectado Metal precioso detectado A gente encontrou Aqui está Minha medalha Lift, estava aqui o tempo todo Estou tão aliviada Muito obrigada Amber, não fique nervosa Sem pressa Eu estou me sentindo bem Eu estou me sentindo bem até agora Amber, você está bem? Sim, eu estou bem Eu acho que deveríamos encerrar por hoje Quer saber? Vão em frente Vou voltar para a estação de resgate Gostaria de ficar lá para praticar Tudo bem Ela quer mesmo conseguir essa escalada Amber, fique em segurança Obrigada, ficarei Quando eu vou conseguir escalar esse penhasco até o alto? Então eu percebi o quanto estas árvores estavam tortas e doentes É, tem razão Estas árvores não parecem nada bem Pessoal Encontrei um inseto estranho Olhem só Que tipo de inseto é esse? Eu não sei Mas essa árvore está com o mesmo problema que a outra Acha que esse bichinho tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo? É possível, pode ser Vamos levá-lo para o centro de resgate e investigar Parece bom Ellie, dá uma olhada por aí e veja se encontra outras árvores com os mesmos sintomas Pode deixar Isso dói Jim, o que aconteceu? Amber, eu vou te mandar um arquivo de vídeo Tudo bem Esse é um inseto perigoso para árvores? Todas as árvores da cidade são doentes por causa dele Eu acho que estão vindo de algum lugar da floresta da coruja Seria ótimo se você investigasse Pode deixar Tudo limpo aqui Esse lado também está bem Eu achei as árvores infectadas Amber, como está a investigação? Acabei de encontrar um grupo de árvores infectadas aqui na floresta Vou te mandar a localização Mas eu gostaria de investigar um pouco mais Como está quando já está em casa? A qual? Senhor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ed, acabamos tudo por aqui. Vamos fazer um relatório completo quando voltarmos, tá bom? Gente, espera um pouco só. Como a Amber vai subir até o alto do penhasco? O Paul e eu podemos ajudar a Amber a subir, que tal? Obrigada, Roy, mas tudo bem, eu consigo subir sozinha. Amber, você deveria aceitar ajuda. Sua mão está machucada. Minha mão está bem, eu quero subir sozinha. Tudo bem. Certo, hora de subir. Vamos estar bem aqui. Sim, você vai conseguir, Amber. Obrigada, eu vou tentar. Chegou a hora. O gancho de sustentação parece firme. Boa sorte. Obrigada. Uh, eu consegui. É isso aí, Amber. Jogo, 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 jogo. Tudo bem, vá pegar a bola. Nós vamos te esperar no campo. Tudo bem. Jogo, jogo, jogo. Ah, eu queria levá-lo para um lugar bem distante e largá-lo. Largá-lo? É isso. Mas que ótima ideia. Brunner, eu trouxe a bola. Estamos prontos para jogar? Escuta, Brunner, você quer jogar um jogo emocionante? Sim. Para fazer isso, precisamos de uma escada. E com isso, o jogo vai ficar muito mais emocionante. Uma escada? Onde eu vou encontrar uma escada? Bem ali, atrás da casa do senhor construtor. Acho que você já é forte o suficiente para trazer a escada sozinho, não é? Sim, eu sou muito forte. Uhul! Uma escada, 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 escada. Tchau, Brunner. Desculpe, não posso ficar com você hoje. Olá! Brunner! Aonde você está? É aquele elevador engraçado. Nossa, está subindo. Que legal! Nossa, olha que alto! Brunner! Brunner! O que está acontecendo, Brunner? Você errou de novo. Você está estranho hoje. É, desculpe, eu vou lançar de novo. Olha, eu preciso dizer, é mais divertido sem o seu primo. Espero que ele esteja bem. Brunner! Aonde você está? Eu não consigo mais, pessoal. Preciso voltar para casa, mas continuem o jogo. Podem jogar sem mim. Brunner! O que está acontecendo com ele? Ai, Brunner. Espero que nada tenha acontecido com você enquanto estive longe. Não devia tê-lo deixado sozinho. Brunner! Agora estou até ouvindo a voz dele. Brunner! O quê? Socorro! Brunner! 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 Ellie! Por aqui! Vamos lá, Roy! Bruni! Polly! Você tá bem? Eu tô! Tô muito orgulhoso, você foi muito corajoso. Eu vou tirar você daí agora. Tá legal. Ah, então era isso. Vamos nos apressar em sair. Roy, pode puxar. Tudo bem! Bruni, você pode ficar tranquilo. Vai ficar bem. O que foi, Polly? Estamos bem. Ótimo. Segurem-se. Vou puxar vocês. Tudo bem. Bruni, segura firme. A gente vai subir. Tudo bem. Isso não teria acontecido se eu não tivesse deixado ele sozinho. Não se preocupe agora. O Bruni está seguro. Brunner! Aqui! Bruni! Oi! Eu fiquei com tanto medo. Foi tudo culpa minha. Desculpe, Bruni. 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 Rudy. Vamos parar de andar por aí. Não tem nenhuma estrada de verdade por aqui. É verdade, Rudy. Eu tô cansado. De jeito nenhum. Eu vou encontrar um lugar pra gente brincar. Podem voltar se quiserem, mas eu não. Não entre. O que é aquilo? Uou, vamos lá. Uau, fantástico. É um pouco assustador. Por que tá com medo? Não parece uma base secreta de piratas? Não quero base de piratas. Vou decorar pra parecer um lindo castelo. Tá bom. De agora em diante, essa será a nossa base secreta. A nossa base secreta? Sim. Vocês não podem falar pra ninguém sobre esse nosso segredo. Entenderam? Entendemos. Aqui. Juro? Eu juro. Querido, o papai já vai trabalhar. Dá um beijo nele. Dá logo um beijo no papai. Se cuida, querido. Tudo bem. Você também se cuida. Minnie, eu não quero ter que ficar com isso na minha boca. De jeito nenhum. Você precisa ser um bebê. Agora, como se fala? Gugu, dadá. Tudo bem. Vamos começar por esse lado. Parece que tem alguém aqui. Ok, vamos começar. Silêncio. Vamos esperar. Irem embora. Eu devo começar o outro lado? Sim. Pouque, termine esta parte aqui. Ah, senhor construtor, para agora mesmo. Não. Rudy, o que está fazendo deste lugar perigoso? Mas a Minnie e o Benny estão lá dentro. O quê? Minnie, Benny, estão aí dentro? O juramento acabou. Digam se está tudo bem. Socorro! Precisamos de ajuda. Aqui é a Jim da equipe de resgate. Ah, senhor construtor. O quê? O que o senhor disse? O que foi, Jim? Pessoal, é uma emergência. O senhor construtor estava destruindo uma casa e o Minnie e o Benny ficaram presos dentro do prédio. O quê? Tudo bem. Estamos indo para lá agora. Rápido, pessoal. Certo. Por favor, ajuda a gente. Esperem. A equipe de resgate vai chegar a qualquer momento. Hein? Chegaram. Onde eles estão? Estão lá dentro. Hallie, veja se você consegue entrar na casa. Tudo bem. A gente assume daqui. Todo mundo para trás. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Ahá, encontrei. Mas a entrada está bloqueada por pilastras. Acho que a gente não consegue. Tudo bem. Continua procurando aí. A gente vai achar um caminho. Tá. Roy, temos que levantar esta parte aqui para fazer um caminho para você. Consegue? Eu vou tentar. Tudo bem. Enquanto Roy estiver se segurando, eu vou entrar e liberar o caminho. Aí a Amber entra e retira as crianças. Tudo bem. Rápido. Amber, agora é a sua vez. Você nos salvou. Vocês estão bem? Estamos. Bom, vamos sair daqui. Tenham cuidado. Polly, a casa vai desabar. Todo mundo para fora. Vamos, vamos. Rápido, pessoal. Rolly, saia da área agora. Ah, boa ideia. Oi, Benny. Tudo bem? Esse catavento é seu? Sim, eu pensei que havia perdido ele porque o vento levou, mas aí eu encontrei. Isso é legal, não é? Sim, é fantástico. Rolly, será que eu posso experimentar só uma vez? Ah, agora? É, eu queria muito um desses, mas já acabaram. Tá. Pode experimentar ele. Uau, isso é muito legal. Rolly, você deixa eu brincar com o seu catavento só por hoje? O quê? Eu prometo que te devolvo amanhã, tudo bem? Ah, ai, eu não sei. Tá, tá, tá bom. Catavento, onde você está? Acho que eu perdi. Gira, 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 gira catavento. Hã? Benny? Brody. Onde encontrou isso? Isso? Foi o Rolly que me emprestou. Não minta pra mim. A verdade é que você achou o catavento que eu perdi. Não é verdade. O Rolly me emprestou o dele por hoje. Não emprestou nada. Este é o meu, eu tenho certeza. Mas eu tô falando a verdade. Ah, é? Então vai encontrar o meu catavento. Certo. Fica aqui e espera. Eu vou encontrá-lo. Eu não acredito que ele achou que eu tava mentindo. Onde será que ele perdeu esse catavento? Ele vai ver. Eu vou encontrar com certeza. Hã? O que é isso? Me solta! Socorro! Ai, o que eu vou fazer? Ai, vai me acertar! Socorro! Ele é um grande mentiroso. Eu não acredito em nada. Onde ele foi, aliás? Hã? Este... Este é o meu catavento. Parece que ele tava falando a verdade. Alguém me ajude! Ah, não! É o Benny! É o Benny! Ele vai na frente e verifique a situação. Deixa comigo! Ele! Ele! Está salvo, Benny! Você vai ficar bem! Tá bom! Polly! Rápido! Estamos quase chegando. Pessoal, rápido! Certo! 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 Parece que tem algo errado com a alavanca Ali está o problema Eu não consigo alcançar Vale rápido Aguenta só mais um pouquinho, Haley Pronto Haley, está tudo seguro Conseguimos Agora é a minha vez Ainda bem que você está seguro Obrigado, pessoal Estamos aqui para ajudar Tchau